Salve, seus locaços! Ah, estou me debutando! O que é que faz, seus locaços? Hoje temos esse desafio Desafio do travessão Você está vendo aquela trava ali? Tem que acertar Não, eu não vou conseguir Então, e hoje temos participações especiais Meu primo menor é Cola aí, cola aí Pedroca Pedroca Então vou explicar o desafio pra vocês São 5 rodadas Com quantos chutes mesmo? Com 3 chutes cada Vou contando aqui Com 3 chutes cada E quem errar o travessão vai ter que Ficar lá dentro pra pôr as boladas E quem acertar vai ter que ficar lá dentro das boladas É só isso É só isso Vambora gente, tchau! Simples! Então vamos explicar aí Vamos começar logo esse negócio Vamos começar com o braço de chute aqui Tentar a travessão já Então vou ser o primeiro Então vamos começar isso logo, vai! Tentar a travessão já Tentar a travessão já Tentar a travessão já Tentar a travessão já Tentar a travessão chega Certa a travessão já Tentar a travessão já Tentar a travessão já Segunda rodada agora Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.